Bem-vindos à segunda parte. Nesta parte, como eu já vos tinha dito, vou falar da segunda trilogia Seven Waters. Ela passa-se no mesmo mundo, passa-se na terra, no território dos Seven Waters. Os livros são Care to Seven Waters, Seer of Seven Waters e Flame of Seven Waters. E sim, eu estes apenas tenho em inglês. O tom desta segunda parte é ligeiramente diferente da primeira. Para mim, são menos épicos, são menos triunfais, as histórias não são tão complexas, são... acho que houve uma... não sei se foi uma evolução da escrita da autora, se está ligado com os editores, se está ligado com o público. Que deixou de ser tão exigente, ou não sei. Acho que as histórias não são tão ricas. São boas na mesma, mas não são tão ricas. E quem já leu, não vou dizer que acham o mesmo, porque isso é ser um bocado presunçosa, o que eu quero dizer é que nota-se diferenças. Às vezes podemos não conseguir exatamente perceber qual é a diferença, mas há diferenças entre a primeira parte da trilogia e a segunda parte. As três personagens principais destes três livros são as filhas de Sean. Sean, que é filho de Sorsha, ele tem três filhas. Clawdag, Sibyl e Maeve. No primeiro livro, vamos acompanhar Clawdag. A ação começa quando Lady Islund, a mãe destas irmãs e a esposa de Lord Sean, está grávida novamente. E, finalmente, vai ter um filho. Normalmente os filhos é que são herdeiros. E ele só tinha filhas. Portanto, não era muito certo quem é que iria ficar com Seven Waters. Em princípio, seria o filho de Lydon. Que eu agora não me recordo do nome, mas que é uma personagem muito importante, tanto na trilogia anterior. Apesar de eu não vos ter falado dele, isto não interessa, mas é uma personagem que é importante. Mas depois da criança nascer, a criança, portanto, depois do filho de Sean e Aislin nascer, é reputado por seres do outro mundo. Implica que alguém terá que fazer alguma coisa. Ela é reputada, mas as pessoas não dão por isso. Porque, eu não sei se vocês conhecem as lendas celtas, mas muitas vezes as pessoas acreditavam que os bebés eram substituídos por criaturas e eram reputados para o mundo das fadas. E é isso que acontece neste livro. E Clodagh vai ter que ir ao mundo das fadas à procura do seu irmão. Também tem uma parte de romance, que também é relativamente importante no livro. a parte do... Este livro talvez... Peço desculpa, mas a minha mente se está em todo lado. Eu só li este livro uma vez. Acho-o extremamente parecido com Danças nas Florestas, mas inferior. É mais um livro de aventura e que foge completamente à primeira parte de Seven Waters. Porque Clodagh vai numa missão de salvar o irmão e basicamente é só isso. Perde-se muita coisa. É um livro bom. Esta capa é bonita. A capa que eu tinha anteriormente era pavorosa. A capa que foi publicada em Portugal é igual a essa e é horrível. Eu não gosto nada daquela capa e eu demorei anos a comprar este livro exatamente porque não gostava da capa. E eu sou pessoa para não ligar muito a capas, mas aquela... Epá, não sei. O que eu lhe tocou cá dentro de qualquer coisa é dizer... O segundo livro. Seer of Seven Waters e é sobre a Sibyl. Sibyl, tal como Sorsha e Lydon, ela tem... portanto, tem o poder da visão e tem... depois que ela também sabe de ervas e... o equivalente ao médico na altura. E ela tem essa... e está a ser treinada para se juntar aos druidas. Mas antes de o fazer, ela acaba por visitar Inishala. Ou... Inish... Inishala. Eu acho que é assim que se diz. Eu peço desculpa. Se não está correto. Mais uma vez, eu vou deixar escrito que é uma ilha criada por Bran onde os seus... o seu antigo gangue de guerreiros se tornou... pronto, tornou-se uma ilha de treino e onde eles vivem e têm uma vida normal. Aí, Sibyl conhece Félix. Félix é sobrevivente de um barco nórdico e não tem memória do seu passado. Sibyl vai salvá-lo, mas... Mais uma vez, eu apenas li este livro uma vez e, sinceramente, não me recordo de nada. Eu sei que o interesse amoroso da Sibyl é ao Félix, porque a parte atrás do livro praticamente me diz isso. E ela vai ter que... uma escolha entre escolher ser druida ou escolher o amor da sua vida. E sim, também vão numa aventura juntos, porque ele depois vai ter que regressar de onde veio e descobrir o passado dele. E eu só vos posso dizer é que o livro não me deve ter marcado muito porque eu não o li assim há tanto tempo para não me lembrar das coisas. Mas a verdade é que não me lembro. And that's a very sad, sad thing. Não sei, não fica com o dia deste, eu tenho que reler. E por último, Flame of Southern Waters. Este foi o único que eu não li. Pois, porque... Primeiro, porque não quero que a série acabe. Segundo, porque esta segunda série não me está a apaixonar tanto como a primeira e por isso mesmo ainda não li. Apesar de a personagem que aparece neste livro, que é Maeve, ser a personagem do qual eu tenho mais curiosidade para ler. É uma faldança coerente, obviamente. Maeve é a filha mais nova do Shang e ela quando era miúda foi envolvida num acidente provocado pela sua prima e ficou queimada. Nas mãos e não sei se noutras partes do corpo também. Neste livro, o outro mundo vai estar outra vez envolvido. Estão a ver o primeiro livro desta, portanto, o mundo que aparece em Herdeiro de Seven Waters vai aparecer novamente neste livro. Portanto, parece-me que seja mais um livro de aventuras. E... I'm not sure. Não sei se vou gostar. comparando as duas trilogias, como eu já disse, eu provavelmente já me repeti várias vezes. Acho que a segunda parte é mais fraca. É assim, eu continuo a gostar da escrita da autora, mas eu acho que ela mudou tanto e não sei se mudou para melhor. Porque os livros dela eram muito ricos, tinham muitos detalhes, tinham... Tinha aquela parte que era inspirada em contos, em factos reais. E depois, nos últimos livros, incluindo estes, a coisa parece que desaparece. As coisas começam a ficar mais... As histórias parecem que ficam mais superficiais. E... Não é que eu não goste, mas não é isto que eu associava à autora. O que é que eu posso dizer sobre esta segunda parte... Estes... Estes três livros. São livros para voltar a reler, apresente que o último tem que ser mesmo lido pela primeira vez. Para que eu possa ter uma opinião mais... forte e mais me informada sobre outros. Este não vai... Não, ainda não é o último vídeo da série Um Mês com Juliette Marellier. Eu vou fazer mais um vídeo porque eu acho que há uma série de coisas que ainda vos gostava de falar e que não faz sentido falar nelas num vídeo que seja especificamente sobre uma série. Por isso, fiquem atentos que irá sair ainda mais um vídeo. Tchau! 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 Tchau!